Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o uso do dicionário no seu livro de língua portuguesa na página 21, vamos lá? Uso do dicionário, leia a tirinha a seguir. Segundo ano, a tia Bruna gostaria que você analisasse primeiramente essa tirinha aí. Então, segundo ano, podemos observar quatro cenas, certo? Com dois personagens. Um personagem é a Mafalda. A Mafalda é uma personagem que ama, ama, ama questionar e entender o comportamento das pessoas. Nesse momento aí, podemos observar que o pai dela entra no ambiente em que ela está, pega um livro e então lê alguma coisa rapidamente e devolve esse livro, certo? Quando ele devolve esse livro, a Mafalda fica encabulada com essa atitude e já questiona o pai. E fala pra ele que desse jeito você não vai conseguir ler esse livro tão cedo, né? E aí, então, por que será que Mafalda questionou ele e ficou tão intrigada? Por que será, segundo ano? Porque Mafalda não sabia, né, que se tratava de um dicionário. E que o dicionário, você só abre ele quando realmente você precisa saber o significado de uma palavra, né? Que você, lógico que você não sabe esse significado, então tem como você abrir esse dicionário e ir lá saber o significado dessa então palavra misteriosa, né? E isso aconteceu com Mafalda. Ela não sabia que se tratava de um dicionário e muito menos que ele poderia abrir o dicionário, verificar a palavra que ele estava procurando, porque ela também é em ordem alfabética, né? O dicionário, ele é em ordem alfabética. E então ele verificou a palavra e fechou rapidamente. Como se tratava de um livro grosso, ela ficou intrigada e pensando como ele iria terminar esse livro se ele já pegou, leu rapidamente e devolveu para o lugar, não é mesmo? Ok, segundo ano. Agora, tia Bruna, gostaria que você fosse na sua página aí, 22, para que nós possamos ler com atenção o texto abaixo. Você sabe o significado de todas as palavras do dicionário? Claro que não. São muitas palavras, não é? A língua portuguesa possui mais de 400 mil palavras e é muito difícil conhecermos o significado de todas elas. Para isso existem os dicionários. Entre esses milhares de palavras, há muitas bem estranhas. Vamos conhecer algumas? Abadá, a fêmea do rinoceronte. Cancrívoro, o que se alimenta de caranguejos. Estinhar, tirar o mel das abelhas. Garrando, cavalo pequeno e forte. E homalgia, dor no ombro. Isso mesmo, segundo ano. Existem muitas palavras diferentes, não é? E que no dicionário nós conseguimos sim identificar o significado de cada uma delas. Vamos lá na sua página 23. Vamos lá? Os dicionários apresentam verbetes organizados em ordem alfabética. Cada verbete é formado por uma palavra, geralmente em destaque e seguida de seus significados e suas explicações. Vamos ver a seguir? Olha só, segundo ano, no dicionário ele é, a palavrinha é identificada em ordem alfabética, certo? Só que no dicionário ele não contém somente um significado. Nós vamos agora descobrir o significado de papagaio. Vamos lá? A ave de penas verdes e bico curvo que imita a voz humana. Segundo significado, homem ou mulher que fala muito, tagarela. Terceiro significado, brinquedo feito de uma armação de varetas coberta com papel fino que se prende a um fio e se solta ao vento. Arraia ou pandorga, pipa, papagaio. Ok, segundo ano. Agora que você já descobriu aí os significados dessas palavras, a tia Bruna gostaria também de fazer um desafio a você. Que você procurasse então algumas palavrinhas diferentes e que você gostaria muito de saber o significado. Anotar no seu caderninho para que nós possamos então compartilhar esse momento aí das suas dúvidas com os amiguinhos, né? Porque a sua dúvida pode ser também a dúvida do amiguinho, certo? Vamos lá na sua página 24. O dicionário é um livro que reúne verbetes, isso mesmo, organizados em ordem alfabética em cada verbete. Encontramos os significados e as informações de palavras e expressões. O dicionário pode ser impresso ou online. Muito bem, segundo ano. Agora que você aprendeu um pouquinho aí sobre o que é o dicionário e como também pesquisar, né? No dicionário que seria por ordem alfabética. Você também vai fazer a sua atividade da página 25. Você vai lá no seu material complementar da página 3, destacar lá as imagens e então montar o seu verbete, né? Seguir as instruções aí, as orientações dessa atividade. Lembrando de ter organização e também colocar os verbetes aí em ordem alfabética, ok? Beijo no seu coração e até a próxima aula!